Teu beijo de contravenem Teu beijo de contraveneno Teu abraço de uso de avião Teu choro de perdas e danos Meus anos de contravenção Você tem razão, sou contradição Vou na contramão dessa multidão Se ela diz que sim, luto pelo não Se ela diz que não, é tão claro sim Teu vasco me faz tão flamengo Teu dengo, nem um bingo de emoção Você tem razão, sou contradição Vou na contramão dessa multidão Se ela diz que sim, luto pelo não Se ela diz que não, é tão claro sim Teu vasco me faz tão flamengo Teu dengo, nem um bingo de emoção Você tem razão, sou contradição Teu beijo de contravenem Teu abraço de uso capião Teu beijo de contravenem Teu abraço de uso capião Teu choro de perdas e danos Meus anos de contravenção Meus anos de contravenção Você tem razão, sou contradição Vou na contramão dessa multidão Se ela diz que sim, luto pelo não Se ela diz que não, é tão claro sim Teu vasco me faz tão flamengo Teu dengo, nem um bingo de emoção Você tem razão, sou contradição Se ela diz que sim, luto pelo não Se ela diz que não, é tão claro sim Teu vasco me faz tão flamengo Teu dengo, nem um bingo de emoção Você tem razão, sou contradição Você tem razão, sou contradição Você tem razão, sou contradição